1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Cuidado! 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 Tiremos um o primeiro. Tiremos um o primeiro. Três, nove, oito, seis, três, cinco, quatro, três, dois, um. To que vale pra mim! Tão puxado! Descante a gente! Ohhhh... Calma! 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 Obrigado. 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 Obrigado.